Esse era uma noite especial O seu olhar foi me tirando as palavras A minha impaciência foi me entregando Aí você sorriu Quando me abraçou não consegui conter as lágrimas Lembrei da nossa história como se fosse agora Antes de ver seu rosto, eu já sabia, eu sonhava com você Quase toda noite eu te esperava No fundo, no fundo eu já te amava E hoje eu tenho tudo, tudo é você Só quero agradecer Não posso reclamar de nada Antes de ver seu rosto, eu já sabia, eu sonhava com você Quase toda noite eu te esperava No fundo, no fundo eu já te amava E hoje eu tenho tudo, tudo é você Só quero agradecer Não posso reclamar de nada Não posso reclamar de nada Tá ele, Thiago Vamos lá, Palma Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor Desde o ventre da minha mãe Eu sou todo exclusivo seu Eu sou abençoado E vivo obediente Quero ir mais fundo Num lugar secreto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Ouço a tua glória Quero ver Aos teus pés me rendo 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 Onde eu te dou